Fala galerinha, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Areia Miniaturas, o colecionismo perto de você. No vídeo de hoje, tô sentado, tô com preguiça hoje, complicado, o dia foi corrido. Mas enfim, hoje vamos abrir várias miniaturas aqui pra vocês, compartilhando os detalhezinhos e tudo mais, que vai pra aquela coleção lá, tem que encher essa prateleira ainda esse ano, hein? Vai ser difícil, hein? Meu foco é bem, assim, reto e direto. Essa prateleira aqui que vocês estão no fundo só tem Hot Wheels, Volkswagen, então tudo que é Hot Wheels, Volkswagen, eu coloco naquela prateleira, então já tô num nível que tá bem difícil conseguir achar os que faltam. Quando eu acho o preço é lá na lua, a gente vai indo, então, com os lançamentos. Conforme eles vão lançando, né, geralmente é mais barato os lançamentos, a gente vai encher nas prateleiras ali. Tem muita coisa boa pra chegar ainda e, com certeza, juntos aqui no canal, vamos fazer essa empreitada aí, e logo, logo vai tá tudo lotado de Volkswagen e aí eu vou ter dor de cabeça pra arrumar espaço. Mas enfim, vamos rodar a vinheta e bora pro estúdio! Vinheta rodada, tamo aqui no nosso estúdio. Pra começar, vamos abrir essas duas miniaturas. A versão normal, que é este Fiat 500 modificado. E a versão Super Treasury Hunt, que é a versão Super, que é este Fiat 500 também modificado. O que muda, Daré? As rodas, a pintura e o símbolozinho ali, ó, TH na lateral. E na cartela, esse daqui tem o símbolozinho dourado. A gente vai abrir aqui, vou fazer um unboxing pra vocês dessas duas miniaturas e vamos ver elas no detalhe. Antes de eu abrir essas miniaturas, eu queria mandar um grande abraço, fiz uma colinha aqui, para meus amigos Cristiano, SP Miniaturas, Thiago Rodrigues, Paulo Magalhães lá de Portugal, José Divino, GF Collection, Diego, que tem uma lampadazinha, não sei o sobrenome dele, que tá sempre comentando aí no canal, Dual Reality 2023. Esses são os caras aí que mais comentam, o YouTube mandou aqui pra mim essa lista, e eu quero mandar um grande abraço e meu muito obrigado por vocês estarem sempre participando aqui nos comentários comigo. Vocês são a motivação de eu gravar os vídeos aqui pro canal. Assim como outras pessoas que também o YouTube não mostrou nessa lista, como esses eram que mais comentam, tem outras pessoas que eu também procuro sempre estar respondendo, todos vocês. sempre estar tirando as dúvidas e agradecendo demais o carinho, tá bom? Então continue comentando aí que seu nome pode aparecer aqui no vídeo, tá bom? Então vamos abrir a versão normal aqui, eu também coleciono Fiat 500, tem a prateleira lá do Quartas Azuzinhas, que eu já mostrei pra vocês, quem acompanha o canal aí há mais tempo sabe disso, e vai pra prateleira dos Azuzinhos, olha só. Esse vermelho aqui das rodas, tem que tomar muito cuidado, se você ficar passando a mão, eu sei que eu já falei várias vezes, mas pra galera que tá chegando agora, se você ficar passando a mão, ele sai, cara. Então é um grande problema, faltou os detalhezinhos aqui da frente da Fiat, do farol, mas enfim, tem aqui em cima bem grandão. O jogo de xadrez aqui, parece que escorreu a tinta na hora deles fazer o decal, né, que isso aqui é decal, né, prensar o decal, não sei se são todos assim, depois eu vou ter que arrumar outro pra dar uma olhada. meia-meia, jones, escondir, escrito ali, motorzinho, meus cachorros saindo correndo aqui, provavelmente o gato da vizinha pulou no quintal, mas é isso aí, vídeo na íntegra é desse jeito. Bora abrir a versão Super, então? Bora. E aí, você abriria Super ou deixaria lacrado? Bom, eu coleciono luz, então eu abro todos. Bora abrir aqui com vocês. Vamos abrir aqui o Super Treasury Hunt, ó o símbolo aqui, ó, da caça ao tesouro. Essa miniatura aqui, galera, há boatos de que vem uma a cada 18 caixas, uma a cada 20 caixas, enfim, mas é bem difícil de achar nas lojas. Esse aqui eu comprei do Léo Daicast, grande amigo Léo Daicast lá da Baixada Santista, um grande abraço, Léo. Isso aí, vou deixar o Instagram dele aqui, ó. Vai lá, dá a moralzinha, segue ele lá no Instagram, que o moleque é fera, gente fina demais. Ó, galera, que da hora essa pintura. Sensacional. Pintura Spectra Flame, ó, esse daqui tá zerado a parte de cima, tô achando que esse aqui veio com um erro, eu sou azarado, digamos assim. Vou achar outro desse, pra gente comparar aqui no canal. Eu certeza que foi algum erro aí, que deu, que ficou zoado a pintura ali. Enquanto a gente não acha outro, vou deixar esse aqui na coleção. As rodinhas, esse aqui é de borracha, não tem o perigo de passar a mão, esse daqui já é um branco diferente, ele já faz parte do próprio plástico, né? O TH ali, de terrante, esse lado tá meio igual. Que miniatura bonita, cara. Lembra muito o Fusca Carver Racer, né? A cor que a gente abriu aqui no canal. Bem legal mesmo. Parte da frente aqui, faltou detalhezinho da Fiat, mas tem a saídinha de ar. Esse daqui também tem. Porém, esse aqui pintado de preto, esse aqui cinza. Bem da hora. Motorzinho. Aqui é o mesmo esquema. Só mudou mesmo a pintura. Bem legal, cara. Super Treasury Hunt, coleção do Daré Miniaturas. É, mais um aí, hein? Tamo completando os Fiat 500. Tá faltando só o da Target, um pretinho que é exclusivo lá dos Walmart, dos States. Mas enfim, logo logo a gente consegue ele também. Vamos pra próxima abertura? Bora de Volkswagen, então. Vamos encher a prateleira lá. Esse daqui é a variação de roda. Eu tenho outras duas rodas diferentes do que essa. Ó, esse aqui é uma das variações. Tá vendo? E tem uma terceira também, a variação de roda, que eu não tenho ainda na coleção. Tô atrás. Se eu achar, eu mostro pra vocês aqui. Então, bora por aqui. Bora abrir isso aqui. Miniatura antiga, hein? Miniatura de 94. Eu nasci em 96. Miniatura mais velha que eu, cara. E a cartela tá impecável, impecável. Só aqui que tá um pouquinho zoadinha, mas também cartela aí com 20, 30 anos vai fazer esse ano. Isso que tá maluco. E aqui a cartela de 30 anos. Olha só. Que bacaninha. Bem simplesinho o Fusqueta. Mas é muito top. E agora falta a terceira variação, né? A terceira variação dela. Quem sabe eu não acho. Bom, vamos colocar aqui. Fazer as duplinhas. Ó, que pesada, hein? Você é louco. Muito top. Tem mais, galera. Tem mais. Tem uma Drag Bus que eu peguei com meu amigo Vinícius Gama. Deixa eu abrir o acrílico dela aqui, tá? Pra mais fácil de mostrar pra vocês. Peguei essa Drag Bus com o Vinícius Gama. É uma Liberty. Tem aqui, ó. Número 1034 de 1200 no mundo. Ó, dando um reflexo lá. Tô com o selinho holografado. Muito linda essa Liberty. A galera que coleciona Drag Bus aí deve conhecer. Parte da frente. Aqui do lado. Muito louca. Daicastspace.com. 2010. Magical Weekend. Semana mágica. dos carros. Ó, que da hora. Bem bonita, cara. Gostei demais. Essa aqui nem paguei ainda, hein? Tô devendo pro Gama lá. A gente fez um bem bolado lá. Bom, tem mais. Não acabou não, galera. Não acabou não. Não acabou não. Tá acabando, mas não acabou. Temos aqui este Volkswagen Corrado VR6. VR6. Muito louco. Um carro comum aí na Europa. Eu nunca vi um desse no Brasil. Não sei se tem algumas unidades dele por aqui. Pra alguém souber, deixa aí nos comentários. Vamos abrir também. Esse aqui da série. Que vem essas miniaturas aqui, ó. Alteza, Conrado, Mazda Miata, Fiat, Chabart. Esse aqui é muito louco. Eu tô pensando em pegar também. E o Honda Civic EG. Bora abrir aqui. Eu quero uma ajudinha de vocês. A opinião de vocês. Quem assistiu esse vídeo até o final, eu quero a opinião de vocês. No final do vídeo, eu vou perguntar e eu quero a opinião. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão entender do que eu tô falando. Miniatura pesada, hein, cara? Nossa, bem pesada. Olha só que bacana. Detalhezinho aqui de trás. Ó. Conrado escrito na placa. Caraca, muito louco essa miniatura aberta, hein? Nem a embalagem não tava dando muita moral, não, hein? Mas aqui abertinha, ó. Parte de cima aqui, ó. Caramba, velho. Teto solar. Que da hora. Interior preto. Poxa, que miniatura bacana, cara. Me surpreendeu. De verdade. Lembra bastante o Jetta, assim, né? Formato meio quadradão. Santana. Corrado. Muito louco, cara. A parte da frente aqui, ó. Detalhezinho vermelho ali, ó. Não sei o que tá escrito ali, não. Mas muito show, cara. Muito show. Mesmo. Detalhezinho da porta pintado. Pneuzinho de borracha. Base pintada de preto. Muito bacana. Vamos pra última aqui. Antes de eu pedir a ajuda de vocês. Que é esta mainline da Monster High. Monster High é a boneca, né? Da Mattel. Aí, junto com a Barbie. A linha de boneca da Mattel. Isso aqui também é um perigo. Não pode passar a mão, porque não sai esse roxinho aqui. Bastante miniaturas pra mostrar no vídeo de hoje, hein, galera? Foi bem bacana, hein? Já deixa o likezão aí. Já se inscreve no canal. Olha o preto brilhoso. Que top. Vidrinho laranja. Pô, bem bacana essa miniaturinha aqui. Fizeram da Barbie, né? Aproveitaram o casting. Agora fizeram da Monster High. Bom, vamos lá pra vocês me ajudarem na minha dúvida. Bom, galera. Pra finalizar o vídeo de hoje, a dúvida é o seguinte. Eu comprei essa miniatura aqui. E ela é recente desse ano aqui, ó. Que tem as cartelas pretas aqui, ó. Pop Cuter Premium. E eu já tinha na coleção essa antiga. Acho que faz um ou dois anos atrás. Eu não lembro. Eu tô perdido no tempo. A única coisa que muda nessas miniaturas é os decais do farol. Deixa eu puxar mais aqui. Eu tô gravando com uma mão só. Ó. Tá vendo? Os decais que mudam. O de cima é todo branco. O que tá lacrado, que é o mais moderno, ó. Parece o farol mais nítido, né? Como se fosse o farol de verdade. E aí, opinião. Eu abro essa daqui, que tá lacrada. Deixo as duas variações na coleção. Será que isso aqui é uma variação? É um erro de decal? Eles melhoraram o decal? Eu acredito que seja uma variação, sim. Mas eu quero a opinião de vocês. É variação? Abro ou não abro? Teria uma só na coleção? Ou teria as duas? A única coisa que muda é isso. O resto é totalmente idênticas. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Já deixa o likezão aí. Se inscreve no canal. E todo domingo, 11 horas da manhã, tô aqui com vocês. Um abraço a todos. Uma excelente semana. Nos vemos em breve. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho